Os apreciadores de doces terão um fim de semana especial com a realização da quinta edição da Feira de Doces Mineiros. O evento, que é tradicional no estado de Minas Gerais, acontece de sexta-feira a domingo na rua Estados Unidos, no bairro Cariru, em Patinga. Além de uma exposição variada de doces, o festival contará com diversas atrações artísticas com músicos da região do Vale do Aço. A Feira de Doces Mineiros é um evento consagrado em Belo Horizonte e reconhecido pela sua peculiaridade da culinária mineira. O festival, que está na sua quinta edição, fortalece a economia criativa mineira. E a entrada para quem quiser participar desse evento é gratuita. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.